Fala mesmo rapaziada, seja muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece me chamo Jackson e falo diretamente aqui de João Pessoa, Paraíba na BR-230 e a missão aqui é ir para o trabalho tá rapaziada pegando um pouquinho de trânsito né tá fluindo aqui aos poucos e vamos embora filmando o trajeto aqui e mostrando o vlog raiz para vocês tá uma vez ou outra sempre vem trazendo aqui meu cotidiano, meu dia a dia e peço a você que se você não for inscrito se inscreva pois sempre vem trazendo esse tipo de conteúdo tá cuida, vamos embora é isso aí rapaziada e no vídeo de hoje é Jackson vale a pena comprar moto usada na minha opinião vale sim tá rapaziada tem bastante motoqueiro aí apaixonado por moto tá que ama aí, ama cuidar da sua moto como você aí na maioria das vezes eu particularmente amo né é um hobby que sou apaixonado até quando vou lavar moto sempre dá uma atençãozinha né compra os produtos bom e certamente você vai encontrar vários motoqueiros assim tá com como eu você tem gente que não gosta de moto mas tem preguiça né é normal também aí já manda pro lava jato e o que é que eu aconselho rapaziada verificar a moto direitinho tá a questão da barulho do motor se a moto tá fumaçando né se o quadro tá empenado tá verificar direitinho o chassi né se tem algum trinco alguma coisa solda a solda querendo trincar beleza e dá uma volta na moto tá ver se ela se comporta direitinho se ela tá com força né dependendo da moto que você queira comprar a minha muito não sabe mas eu comprei ela semi nova tá tinha quatro mil rodados tá uma nova nova né rapaziada a moto tava com quatro mil rodados tá rodei rodei e consegui achar a moto praticamente zero né e vale sim a pena tá tô aqui com a moto já vai fazer já tô com 20 mil quilômetros rodados ou seja já quase 20 mil né já rodei aí uns 15 mil vamos botar aí 15 mil com a moto e a moto não me deu nenhuma dor de cabeça tá sim coloquei os acessórios né coloquei guidão rai nox já troquei os dois pneus aí os pneus é por tempo de uso é normal tá e os acessórios que apliquei foi porque faidade né querer deixar moto mais mais confortável né mais bonita com rai nox e algumas outras coisas eu coloquei protetor né acho muito interessante importante você botar esse protetor tá uma queda leve aí não vai danificar a tela da sua moto uma colisãozinho né corredorzinho tá meio caprichado aqui e verifica se tá funcionando tudo tá na motoca parte elétrica se o painel tá marcando tudo direitinho se você não conhece de motor leva no mecânico aí amigo seu de confiança tá antes de fechar negócio e tô aqui né seguindo viagem navio oeste já pegando aquele solzinho na cara hein hoje graças a deus tá sendo um dia de sol ultimamente tem chovido muito aqui na minha região tá acredito que no brasil todo nessa época é bem bem inverno né chegando para agosto tal esse mês até eu acho que o mês de agosto também chove bastante tá e eu queria deixar um salve aí para para você que tá se inscreveu aí tá recentemente no canal eu agradeço de verdade tá seja muito bem vindos e queria agradecer a você que tá sempre acompanhando meus vídeos tá lembrando que eu respondo todos os comentários do vídeo e outra rapaziada eu tenho um grupo no whatsapp grupo do canal tá grupo rotavlogs whatsapp e a gente sempre tá interagindo lá tá trocando algumas ideias marcando aí de fazer um encontrinho tá inclusive vou alinhar um encontrinho aí próxima semana com vocês por aqui mesmo né quem for de uma pessoa em região vamos fazer esse encontrinho aí tá tipo numa quarta-feira né bem bacana numa quinta e a gente sempre tá aí né uma vez ou outra dá uma viajada sempre comunicar no grupo quem quiser aí tá já conheci vários vários inscritos aí do canal através do grupo a gente combinando para viajar e é bom né fazer novas amizades uma turma legal bacana isso deixa a gente bem bem descontraído e feliz tá apesar de tá sol mas tá fazendo um friozinho danado hein rapaziada já são sete e quinze da manhã e é isso aí galera último vídeo que eu fiz foi na chuva além do risco né que a gente motoqueiro quando pega muita chuva eu sei que quando o cara tá viajando tem que enfrentar o que vier né mas você sair de casa arrumadinho cheirosinho vai querer pegar chuva na moto não né vamos embora cuida tô pra fazer umas viagens aí off road tá pegar aí um estradão vou trazer aqui pro canal tá fazer umas viagens só por trilha fica bem bacana hein tô com essa ideia aí já trazer pro canal e vou ver se vai algumas pessoas comigo então vou só vou decidir ainda tá ou só eu e a mulher né minha namorada Ângela deixar um beijo aqui pra ela a palpezinha tá fumaçando hein poxa vai deixar uma palpezinha da nova fumaça assim vacila aí no óleo em passou muito tempo sem trocar o óleo acaba lascando aí aí teve uma escrita aí que veio me perguntar sobre a xre qual seria o principal defeito dela na minha opinião tá rapaz eu não vejo o principal defeito a xre é comum todas as motos tem suas particularidades tem seus defeitos mas eu acho que essa moto velho o único defeito que eu acho que quando você viaja você sente a vibração do motor mais né quando você passa aí de 110 e tal isso me incomoda não né é já me acostumei no início eu fiquei sim um pouco incomodado mas por ser uma moto monocilíndrica né ela vai vibrar mais tá e isso é natural tá com o tempo você se acostuma vou passar por aqui nessa brechinha caramba tá cheio de ônibus essa hora aqui agora eu não entendo na faixa que é pra andar eles não andam a faixa de ônibus é essa da esquerda da direita perdão e os busão não anda né fica vindo para o nosso lado aí eu vou para ali e alisar tá vendo dá para entender isso aqui já não vou me arriscar né passar nesse corredor aí não se arrisque hein rapaz ó como um estreitor aqui ó tá vendo se eu tivesse ido tinha me ferrado isso se chama direção defensiva tá quando tiver dois dois veículos de grande porte caminhão ônibus na frente assim ele se ultrapassando assim um do lado do outro não vá no meio tá galera você fica ali você fica só o papelzinho né tem que ter noção hein rapazes o cara dirigiu amigo você tá dirigindo para você para os outros e tem que tá ligado em tudo hein no que pode acontecer e se chama direção defensiva e salva a vida hein já me salvou aí já me salvou aí um trilhão de vezes e temos que tá praticando aqui hein apesar de eu tá conversando com vocês já perco um pouquinho da concentração no trânsito né é por isso que na maioria das vezes eu não não ando rápido porque se acontecer algo eu tô conversando com vocês mas tô ligado aqui tá é isso aí tô chegando aqui já no centro da cidade aqui na lagoa Parque Solon do Senna e vou ficando por aqui tá rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo espero você no próximo vídeo tá fiquem com Deus um abraço e falou galera valeu